Estamos aí com tudo no verão, apesar desse verão aí meio maluco, né, com chuva, mas não tem calo, aliás, não tem clima ameno não, né, que é calor, é mesmo a estação mais quente do ano. E essa mudança de clima muda também as tendências da moda e também da decoração, tá? Tá? Então presta atenção que você vai ver que pra atender aí a demanda, né, que cresce nesse período de começo do ano, o comércio já se preparou com produtos aí pra você aproveitar a estação mais quente do ano, é a cara do verão, quer ver? Confere só. A estação muda e com ela o comércio se adequa às necessidades do cliente. Com a chegada do verão, aumenta a procura para os itens de decoração e lazer. Há empresas como esta aqui no Bessa que dedicam setores inteiros à estação mais quente do ano. Aqui, por exemplo, eles montaram opções de ambientes decorados pra inspirar o cliente. Trazer pra sala de estar o verde, trazer pra sala de estar as cores quentes, assim como na mesa posta e assim como também na sua cozinha. É uma excelente pedida pra que quando você chega em casa, você traga e transmita a alegria que o verão traz. Você viu que o verão pede cores mais vivas, mais vibrantes, mas não é na casa inteira. Por exemplo, a gente tá num quarto aqui que já segue um padrão bem diferente, não é? Isso, porque na hora de relaxar, na hora de se abraçar no seu momento, é aquele momento que pede tecidos leves, tecidos que têm bastante algodão, tecidos de cor clara, de preferência as brancas e pastéis. Num ambiente inteiro, tanto na parede, porque as cores influenciam na vida, no humor, e aí é esse momento de dormir, mesmo que no verão, ele pede esses tons pastéis, esses tons claros, tecidos leves, tanto na vestimenta do corpo, como na vestimenta da cama, e em todos os adereços que o quarto traz. Pode trazer um acessório de cor mais quente? Pode. Mas que seja de preferência um acessório, que os outros sigam essa leveza e essa cor clara, que vai trazer mais aconchego pra hora do sono. Nesta época do ano, o setor chega a ter incremento superior a 30% no volume de vendas. É que, além das opções para casa, atividades externas, como lazer em piscinas e praia, pedem itens fundamentais como cadeiras, guarda-sóis, cooler, entre outros. No setor de moda, beachwear, não é diferente. As novidades estão por toda a parte. Para o verão 2023, a aposta é nos biquínis mais glamurosos, com cores metalizadas e paitês. Esse verão 2023, ele vem com tudo, desde o metalizado, ele com paitê, ele com lurex, a moda beachwear é isso, gente, da praia à rua. Então, esse verão 2023, ele promete com cores vibrantes e várias tendências de tecido. Os chapéus pintados à mão são um atrativo à parte. O chapéu, ele vem com ele pintado, tá? Vem com ele também com as iniciais de nome do cliente, para a mulherada bombar nesse verão. Isso sem falar nas bolsas, com pegada ecológica, produzidas em bambu. No verão 2023, o bambu, ele vem com tudo, de diferentes formas. Ele vem nas minis bag, como também na max bag, tudo em bambu. Alguma dica específica que não pode faltar? Tem, sim. Usar protetor solar, aquele belo óculos, colocar um chapéu, curtir o verão. Mandar um abraço aqui para a querida Márcia, né, da loja lá, da Chapéu PB. Tem cada coisa linda lá e é isso, gente, é verão, tá? Aproveite essa estação que nos traz aí tanta energia positiva, tantas coisas boas, né? Seja até mesmo numa opção de roupa, na cor, para decorar a casa, para se reunir com a família e com os amigos. Aproveite, tá? E fique aqui na TV Tambaú, que o nosso verão está assim de informação, viu? 7h45, cheguei na minha hora do segundo e terceiro.